Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vida Verde Sistemas Sustentáveis. No vídeo de hoje vamos falar da estévia, uma planta nativa do Paraguai. A estévia é um arbusto de porte pequeno e com uma impressionante capacidade de adoçar as coisas, pois as suas plantas possuem uma substância 300 vezes mais doce do que a sacarose. Ela chega a ser de 10 a 15 vezes mais doce que o próprio açúcar que temos em casa e utilizamos na cozinha. Das folhas desse arbusto é possível extrair um pó branco que é conhecido como o açúcar mais poderoso do mundo, pois ele pode ser até mesmo 400 vezes mais doce que os demais adoçantes naturais. E o melhor é que mesmo sendo mais doce, a estévia não causa diabetes e não contém nenhuma caloria sequer. O nível de açúcar no sangue não é alterado, ela não é tóxica e pode ser usada para cozinhar e ainda é capaz de inibir a formação de cáries nos dentes. Mas se você acha que para por aí, está muito enganado. Além de tudo isso, ela ainda apresenta outras propriedades curativas e por isso é bastante utilizada pela medicina alternativa. Os índios utilizavam por centenas de anos em seus remédios para curar enfermidades. Ela é um poderoso adoçante natural, sendo considerada o açúcar mais poderoso do mundo, contém poucas calorias, dificulta a absorção do açúcar durante o processo de digestão, sendo muito benéfica para os diabéticos e para as pessoas que desejam perder peso. Ela inibe a formação da placa e da cárie dental, não é tóxica, pode ser usada para cozinhar e além da sua capacidade adoçante, a estévia também possui muitas propriedades medicinais. O chá preparado a partir de suas folhas é indicado para os casos de diabetes, hiperatividade, pressão alta, indigestão e obesidade. Ademais, ela é um ótimo tônico salutar para a pele. Como se não bastasse, as folhas da estévia também contém vários nutrientes necessários a uma dieta saudável, como alumínio, cálcio, cromo, cobalto, flúor, ferro, magnésio, manganês, fósforo, potássio, selênio, sódio, estânio e zinco. Para utilizar a estévia como adoçante, você precisará de duas xícaras de folhas secas de estévia. Corte-as e misture-as com uma xícara de álcool de cereais e deixe descansar por 24 horas. Coe muito bem o líquido e aqueça a mistura até ter certeza que o álcool foi evaporado. Armazene em um conta-gotas e use para adoçar sucos, leites e chás. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.